Poderoso Orixá de Umbanda, Pai, companheiro e guia, Senhor do equilíbrio e da justiça, auxiliar da lei do karma, só tu tens o direito de acompanhar pela eternidade todas as causas, todas as defesas, acusações e eleições profanadas das ações desordenadas ou dos atos impuros e bem-fazejos que praticamos. Senhor de todos os maciços e cordilheiras, símbolo e sede da tua atuação planetária no físico e astral, soberano Senhor do equilíbrio e da equidade, velai pela inteireza do nosso caráter, ajude-nos com sua prudência, defenda-nos das nossas perversões, ingratidões, antipatias, falsidades, incontenção da palavra e julgamento indevido, dos atos dos nossos irmãos em humanidade. Só tu és o grande julgador. Caô, cabeça e lê, Xangô. Caô, cabeça e lê, Xangô. É de meu pai, Xangô. Que arrebentou sete pedreiras. Foi água nascendo na ponte, espinho na flor. Do seu medo escondido, nasceu a coragem de ser vencedor. Punha o nadão no peito, o escudo mais fiel. De quem na terra concebeu o céu. São sete pedreiras que ele aprendeu a quebrar. Na faísca da fúria, no raio da chuva, a luz do luar. Lavou o corpo com o vinho, amarrou do suor. E fez do próprio bem de todos os malis, talvez o menor. Por detrás daquela serra, tem uma linda cachoeira. É de meu pai, Xangô. Que arrebentou sete pedreiras. É de meu pai, Xangô. Que arrebentou sete pedreiras. Foi água nascendo na ponte, espinho na flor. Do seu medo escondido, nasceu a coragem de ser vencedor. Punha o nadão no peito, o escudo mais fiel. De quem na terra concebeu o céu. São sete pedreiras que ele aprendeu a quebrar. Na faísca da fúria, no raio da chuva, a luz do luar. Lavou o corpo com o vinho, amarrou do suor. E fez do próprio bem de todos os malis, talvez o menor. Por detrás daquela serra, tem uma linda cachoeira. É de meu pai, Xangô. Que arrebentou sete pedreiras. É de meu pai, Xangô. Que arrebentou sete pedreiras. É de meu pai, Xangô. Que arrebentou sete pedreiras. É de meu pai, Xangô. Que arrebentou sete pedreiras. É de meu pai, Xangô. Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai chamou